E aí, esse jogo aqui, se a gente sincroniza tudo em um, não adianta, velho. Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Não, é bom até ficar grudado um e o outro mesmo, que é isso. Ou fica bom, ou morre tudo uma vez. O roi é igual aqui no outro, tem 880, o roi é uma racha. É, o roi é uma racha. Bora pro laboratório, né? Velho, é laboratório ali embaixo. Aqui, mano, pra jogar nesse mapa tem que ter as armas certas, eu não tenho, cara. Preciso montar uma SMG boa, igual os caras jogos pro aí, ó. Eu tô acostumado a ganhar as armas de longe, velho. Eu tô catando arma aqui. Arma, 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 socorro. Como é? Não tem arma, grisado? Tem um dia aqui pra mim? Puta que pariu, fodeu, não tem uma arma aqui em cima. Galera, eu peguei tudo, até caixa de munição. Então, bora. Já tem um dia de logado, tem. Bom, vou arriscar, vou ali embaixo, hein, já vem. Arriscado mesmo. Cara, tem uma raiva. Vamos junto. Eu tento cortar o paraquedas, ele não corta, cara. Não, ele só corta uma vez, não tem como cortar duas vezes. Quer que eu vou aí também, né, se já vá pra outro canto? É, já tá aqui, né? O urso veio sem falar nada, esses viagos. Não falei, eu não falei, eu disse que eu ia vir atrás. Que a posição é lá, e você veio aqui fazer o quê? Catar minhas armas. Olha lá, perdi, cadê minha caixa de armamento? Fui eu, fui eu, fui eu, fui eu, fui eu. Tá aí, ó. Perdeu ou não, tio? Vai, vamos voltar lá, vai, que aqui não tem nada. Olha, peraí, olha aqui dentro, olha aqui dentro, olha aqui dentro, olha aqui dentro. Não, esquece, não tem, não tem, não tem. Achei que tinha um ataque ali, não tem. Vambora. Já está chegando. A chance da gente morrer agora no caminho pra lá é grande. É, mas se não morrer a gente tá bem. Ah, tá, 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 já vi de onde tá, já vi de onde tá. Corre, corre, corre. Corre, só corre. Não tem como acertar daqui. Faltou só uma coisinha crucial. Vambora, né? Também. Ah, me pegou pelas costas, me pegou pelas costas, me pegou pelas costas. Tá cheio deles aqui. Estou subindo, estou subindo, estou indo para o último andar. E o cara está vindo atrás de mim. Nossa, ele passou por mim e me matou. Puta que pariu. Vai que bosta. Toma banho. Cadê o cara, tio? Estou ouvindo os passos dele e ele não está chegando aqui. Espera aí, eu estou atentando. Tem três aqui embaixo naquela salinha que sobe ali, que pula de lá. Otário. A ursa, as costas, a ursa. Embaixo e um cilindro. Aí, volta, volta, volta que eles vão te pegar. Não, eu estou escondido, pô. Vamos subir, vem. Vamos, bora. O cara está chegando, marcando nova zona segunda. Olha o B.O., olha o B.O., está tudo aqui do lado, hein. Está tudo aqui do lado. É, o Fernandes, o... O urso matou uns caras ali, marca a arma para eles, os caras. Bah, está lá embaixo, no segundo andar da prisão. Algo da caçada é identificado. A gente vai resolver rápido. Está aqui embaixo, Fernandes. Aqui, ó. Ih, passou um cara aqui. Tem pegada, tem pegada, tem pegada. Recém passou o cara. Está aqui, ó. Está aqui as armas, está aqui as armas, está aqui as armas. Vem, 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 vem aqui, ó. Está aí, ó. Os caras estão tudo aqui, ó. Veja o movimento. Matei dois aqui em cima, espera aí. Tá, vamos, vamos ficar junto, vamos ficar meio que junto, porque ficar separado não vai dar certo. Então, não vai, mas... Cadê o Mike? Ah, eu estou aqui, eu precisei vir aqui. Ó, tem gente subindo. Acabei de escutar passo aqui. Tomei no cu, caí aqui embaixo. Puta que pariu. Eu e o Fernandes estamos juntos aqui. Você não pode ficar de bobeira nesse corredor aqui, que os caras entram de lá. Peraí, 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 só faz silêncio, só para conseguir subir aqui, peraí. Soldado inimigo por perto. Nossa, morreu. Nossa, foi perseguido. Derrubei, 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 derrubei. Ele está derrubado. Tem amigo dele junto. Coloca a munição aqui, vem, urso. Vem, Fernandes, sobe aqui que tem tudo que você precisa, colete tudo. Final do corredor, urso. Um foi, urso, falta um, está na vida. Está na vida. As costas, urso, os caras, os caras. Onde? Aqui não tem ninguém. Ah, então deixa eu, deixa quieto. Essa foi, foi bom para garantir. Contrato fracassado. Matei aqui. Ó, tem máscara aqui, ó. Máscara de gato. Ó, aquele colete ali foi para você que eu larguei, ó. Eu peguei já, já matei o cara aqui, peguei. Soldado inimigo por perto. Alvo da caçada é identificado. Nossa, o cara está aqui. Está aqui com a gente, o caçado. Eu acho que... Gente, esse aqui é tarde para falar, mas a gente... Ah, aqui minhas costas. Chegando. É, a gente deveria ter ido por cima, cara. Aqui a gente está muito limitado. Vamos para aqui, ó. Vamos para aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Esquerda. A gente vai por cima da... A estação ativa. A estação de compra foi ajustada. Vai, eu vou ficando um pouquinho para trás de vocês para não dar muito na cara, que está tudo junto. Cara, eu tenho muito dinheiro. Eu podia comprar um Vant, né? Podia. Eu estou com 7 mil aqui também. Bom, eu vou lá. Tchau, eu vou lá então, hein. Tá, vai lá. Vete o louco, hein. Vete o louco. Vamos, Fernandes, vamos descer. Vamos descer, vamos descer, Fernandes. Vem, vem. Vem vindo, vem vindo junto. Sempre cuidando, sempre cuidando. Tá, aqui eles não estão. Eles estão mais para frente. O cara está no subsolo. Correu aqui, correu aqui. Está aqui ele, correndo. Vamos invadir. Vamos invadir essa casa aqui. Sim, vamos invadir, vamos invadir. Bora, bora, bora. Tocar o terror para cima dele. Tem mais um aqui. Pulou, pulou, pulou. Vai, 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 vai. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Calma, pera aí. Tu me tornou nele. Vou colocar aqui, colete. Se precisar, tem mais aqui. Beleza, estamos dentro. Rastrear movimento. Não estou escutando o passo. Acho que os caras saíram. O inimigo entrando na O. Não, aqui não tinha mais não, bora. Ele não arrepentou todo mundo. Ó. Não, aí. Os tiros vieram lá da frente. Então, o certo era aproveitar essa... Essa localização e sniper os caras que estão longe. Tenta cobrir minhas costas. Deixa eu ficar aqui, Fernandes. Tenta cobrir minhas costas aqui que eu vou matar os caras de grito. Eu vou ficar aqui nessa porta. Achei, achei. Matei um. Matou ou derrubou? Ah, tá. Derrubei. Pode ser útil para alguém. Ah lá, derrubei mais um. Nossa, nós estamos dentro da zona segura. Agora ferrou. Só fica esperto com as janelas. Eu estou cuidando da escada. Eu estou nas suas costas. Olha o ataque. Tentando segurar para o cara não ir lá e ir para o outro. Mas não vai ter jeito. Ele vai lá. Ó, ó, ó. Está vindo coisa aqui. Está vindo coisa aqui embaixo na escada. Estou de mira. Ah, me derrubou, velho. Como isso é possível? Na escada, na escada. Fica na escada, fica na escada. Eu cuido aqui. Estou voltando. Que isso, meu? Eu matou eu. Como? Ah, não pode uma arma dessa logo. Caraca, velho. Ele levou todo mundo de possível. Bah, mas valeu. Valeu a play. Valeu a play.